Hoje a bruxa tá solta, viu? O dia não tá fácil não. Não tá fácil. Pensa, eu comecei o dia errando o nome da minha mãe três vezes. É isso mesmo, errando o nome da minha mãe três vezes. É mole. Eu fui entrar no banco pela internet pra cadastrar o meu notebook, pra eu poder ter acesso. E aí ele pede o sobrenome da minha mãe. Aí eu errei. Aí ele dá uma nova chance. Videodatos e nascimento da minha mãe. Aí eu errei. Aí ele pede o nome do meio da minha mãe. Aí eu errei. Três vezes o nome da minha mãe! Aí, bloqueou a minha conta. Tive que ir lá no banco pra desbloquear. Aí apareceu uma mensagem lá pra ir no banco, tal, 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 tal. Peguei e fui. Cheguei no banco, caixa econômica. Fiquei esperando 45 minutos pra ser atendido. Falei com o gerente lá. Ele me fala assim... Rapaz, você não precisa ficar na fila pra fazer isso. Isso você tem que fazer da sua casa, do computador da sua casa. A gente não pode te ajudar aqui. Falei, nossa, que beleza, obrigado. Aí ele me mostrou lá... Achei, tá acabando a gasolina. Ele me mostrou lá onde que eu tinha que entrar. Pelo site, né? Aí eu... Eita, não morre não, não morre não. Ó, quer ver? Só falta acabar a gasolina agora. Eu já pus na reserva, filha. Tá na reserva, vamos! Olha que desgraça, velho. A moto vai morrer. Tá na reserva. Ah, não acredito nisso. Olha isso. Tá faltando... Tá faltando... Parece que tá faltando gasolina no motor. Ah, agora foi. Ela demora, né? Ela tava falhando. Tá. Vocês tão vendo, né? Como é que o dia tá hoje. Aí, beleza. Fiquei lá quase uma hora no banco. Peguei e fui embora, né? Falei, então tá. Fui embora do banco. Aí, minha impressora resolve dar problema. Parece que a impressora tem vida própria. Eu tenho uma filosofia. Pra mim, impressora é coisa de... Satanás. É coisa do diabo. Do pata rachada. Do demo. Do capiroto. Impressora, bicho. Pra mim, o diabo inventou a impressora. Um dia que ele tava bem tranquilo. Que não tinha nada pra fazer. Ele falou assim. Bicho, eu vou inventar um negócio pra acabar com a humanidade. E aí, ele inventou a impressora. Eu vou te contar. Não, e aí... Eu tava gravando. Esse tempo todo eu tava gravando tudo, né? Eu chego em casa, vou editar o vídeo. O som do escapamento extremamente alto, estourando no microfone. Minha voz nem aparecia. Ah, bicho. Aí foi pra acabar. Foi pra fechar o dia com chave de ouro. Ainda não acabou, né? Pode ser que aconteça mais desgraça ainda por aí. Mas eu tenho um pensamento muito interessante pra esses momentos. É mais ou menos assim. Pensamentos do Motoka. Toda desvantagem traz uma vantagem igual ou maior. É sério. Presta atenção. Toda desvantagem traz uma vantagem maior ou igual. É sério. É só você prestar atenção. Você vai acabar achando uma coisa boa. Que foi decorrente de uma coisa ruim. Sempre que acontece uma coisa ruim. Uma coisa boa vem junto. Então é isso. Só prestar atenção. Ter calma que você vai achar. Agora aqui tô eu testando o microfone mais uma vez. Fiz uma modificação. E se esse vídeo não der certo. Eu não vou subir esse vídeo. E eu não vou gravar vídeo. E eu vou ficar muito de cara. Porque eu tô com um capacete de cross. Andando de moto custom. Pra poder gravar vídeo pra vocês. E eu esqueci minha luva, tio Lê. Esqueci minha luva de novo, tio Lê. Eu vou parar e vou botar as minhas luvas. Porque eu sou um cara consciente. Se alguém quiser me mandar um presente. Me mande uma caixa de coxinha, viu? Não tem nada mais delicioso. Não tem nada que eu goste mais nesse mundo do que uma bela coxinha. Vamos comer uma coxinha? Se esse teste não funcionar, eu realmente não sei mais o que fazer, galera. Não sei o que fazer. O que fazer. O que fazer. Vamos lá. Tem um posto ali. Eu vou abastecer. E olha lá. Não disse? Hoje o dia tá zicado. O posto tá fechado. Esse posto tava aberto até semana passada. Ah, eu tô falando agora. Pronto. O que mais que vai acontecer? Vai chover? Fora um monte de coisa que deu errado lá no meu trabalho. E que eu não consegui terminar tudo que eu tinha que terminar essa semana, né? Então vocês já viram como eu estou. Eu tô comprando o tempo. Se alguém quiser vender, por favor. Pô, esquecer o nome da minha mãe. Foi sacanagem. Como é que eu esqueci? Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. A minha mãe casou de novo. Na minha identidade, a minha mãe tem um nome. Que é o nome de quando ela era casada com o meu pai. Não. Era o nome de solteira. Ela já teve o nome de quando foi casada com o meu pai. Agora ela tem o nome de quando ela casou de novo. Então minha mãe já teve três nomes. Mas quando perguntou qual o nome da minha mãe, eu vou saber qual dos três que ele quer. Eu fui pôr no que eu achava que era. Ele errei os três. Vamos achar um posto, gente. Vamos achar um posto. Ela fez 180 quilômetros. Essa média que ela tá fazendo com o tanque. 180 quilômetros. Ela tá bebendo bastante, sabe? Eu preciso fazer uma revisãozinha. Fazer uma... Ah, eu tô com o farol desligado ainda. Por cima pra ajudar. Tá, vamos lá. Vamos com calma. Com calma, devagar sempre. Será que passa? Será que passa? Oi! Quase, hein? Vai lá, vai lá, vai lá. Bolé! Vai lá, vai lá, vai lá. Bolé! Não abre a porta não, tio. Por favor. Ó a bicha. A bicha tá passando. Com licença. Ó, ó. Ligeiro no bagulho aqui. Mas é isso aí, meus queridos. Vamos pra casa agora, correndo. Coisa boa do meu dia hoje é que eu consegui comer uma coxinha. Mas tá tão zoado o dia, tão zoado o dia, que não tinha coxinha de frango pra que eu queria. Mas tudo bem. Amanhã é um novo dia. Olé! Olé! Os caras não queriam tirar racha aqui agora, no bagulho? Não pode, tio. Não pode. Então, vambora. Sai da frente, que atrás vem gente, pessoal. Ai, ai, ai. Com licença, com licença. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.